A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, no dia 16 de setembro, segunda-feira, o Projeto A Marca da Promessa traz hoje uma grande novidade. Iremos falar, tratar de dois temas. Mas antes, iniciamos a leitura no livro de João, capítulo 15, versos de 9 a 17. A palavra diz, tenho-vos chamado, amigos, porque tudo quanto vi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Referência, versos 15. O primeiro devocional, novo amigo. Este é o primeiro tema da meditação desta noite. Quando voava de volta para o meu país, percebi que estava sentado ao lado de uma menininha, que não parava de falar, desde que sentara ao meu lado. Ela contou-me a história de sua família e tudo sobre o seu cachorrinho de estimação, que estava no bagageiro do avião. Ela se entusiasmava com tudo ao nosso redor. Veja isso, veja aquilo. Não pude deixar de pensar que oito horas assim poderiam significar um voo bastante longo. Conversamos um pouco, até que, repentinamente, ela se calou e envolveu-se em sua coberta. Eu pensei, naquele momento, a menina fosse dormir. Aproveitei a pausa e peguei a revista que estava mais próxima de mim. Mas, antes de abri-la, senti um pequeno cotovelo do meu lado. Olhei para ela, que tirou sua pequenina mão e disse Oi, Joey, vamos ser amigo? Meu coração se derreteu e eu lhe respondi Claro, vamos ser amigos. Em meio às agitações da vida, quando pensamos que tudo o que queremos é ficar sozinho, Jesus, aleluia, glórias a Deus, estende sua mão marcada pelos pregos e nos convida a sermos seus amigos. Ele diz, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. João 15, versos 14 a 15 Temos uma escolha, permanecermos sozinhos ou abrirmos nosso coração para Jesus habitar e assim teremos à disposição um verdadeiro amigo e orientação segura e limitada. E eu trago uma pergunta-chave para você iniciar a meditação esta noite. Você prefere continuar só ou estar em companhia do melhor e mais fiel amigo? E eu trago uma pergunta-chave para concluirmos esse primeiro módulo de Devocional da Noite. Jesus anseia ser seu amigo. Fique quieto, este é o tema da segunda meditação desta noite. No livro de Salmos, capítulo 46, versos 10, a palavra diz Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Este verso do livro de Salmos, traz uma orientação importante. Quando Deus dá a ordem a que é taivos, indica que o mais importante consiste em mudar o foco, reconhecer novamente a soberania de Deus a exaltá-lo entre as nações. Como eu disse, este momento de fé especial com dois temas, como os anunciamos, fique quieto, é o tema-chave desta meditação desta noite. Jesus ensinou-nos a orar com reverência, ao exemplificar para nós o santificado seja o teu nome. Mateus 6, versos 9. Essa frase é uma petição, não uma declaração. Um pedido, não um anúncio. Se santificado, Senhor, faze o que for preciso para ser santo em minha vida. Ocupa o teu legítimo lugar no trono. Exalta-te, engrandeça-te, glorifica-te. Se, Senhor, eu ficarei em silêncio. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Esse verso contém um mandamento com uma promessa. Qual o mandamento? Parem de lutar. Cubram a boca. Dobrem os joelhos. Qual a promessa? Vocês saberão que eu sou Deus. O barco da fé viaja em águas tranquilas. A crença anda nas asas da espera. Em meio às suas tempestades diárias e nesta tempestade que assolou nosso país e até o mundo inteiro, faça a questão de ficar quieto e de ter Deus em perspectiva. Deixe que Deus seja Deus. Deixe que Ele o banhe em sua glória para que tanto o seu fôlego como os seus problemas sejam absorvidos de sua alma. Fique quieto, fique em silêncio, esteja aberto e disposto. Reserve um momento para ficar quieto e saber que Ele é Deus. Fique quieto e permita que Deus seja consagrado em sua vida. Uma oração para ser lavado com misericórdia. João 13, versos 14 a 16. A palavra diz, Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lave-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Oremos, Rei do Universo, meu Pai, queira imaginar-me lavando os teus pés e sendo mais prestativo do que os teus discípulos, mas sei que não corresponderia à verdade. Obrigado por amares-me, por lavares meus pés e oferecermes a Tua misericórdia, apesar de eu não merecê-la. E agora, Senhor, eu encaixo um áudio que foi publicado hoje mais cedo no WhatsApp. Esse pontinho aí foi acidental, mas ele acabou gerando uma ação boa. Deixa eu falar aqui com você. Você está iniciando a semana agora e eu tenho certeza que você acordou, você não agradeceu a Deus. Eu tenho certeza que você teve uma noite atribulada. Eu tenho certeza que a sua vida está num verdadeiro barangolé. Eu tenho certeza que várias dúvidas, várias situações estão ocorrendo na sua vida. Então, neste exato momento, eu quero que você curve a cabeça e ouça a voz de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por iniciarmos essa semana com saúde, meu Pai, proteção. Que o Senhor proteja no ir e vir desta pessoa que já foi trabalhar, desta pessoa que tem batalhado pelo sustento da sua família, meu Pai. Que o Senhor abençoe esta mulher que está acamada, esta mulher que está sendo traída. Que o Senhor faça a sua justiça, meu Pai. Eu também peço aqui, meu Pai, que o Senhor interceda por estas pessoas que estão tentando tirar a vida, meu Pai. Por conta de coisas carnais, Senhor. Eu peço pela autoridade de Jesus, meu Pai, que o Senhor afaste toda amarração do mal, Senhor. Que o Senhor tire todos os inimigos, meu Pai. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor faça eu agir sobrenatural no dia de hoje e nesta semana, meu Pai. Que o Senhor abra portas de emprego, Senhor. Que o Senhor faça a restituição das finanças, meu Pai. Que o Senhor faça para este filho, esta filha, que estão desviadas no mundo das drogas, meu Pai, na prostituição da carne, no homossexualismo, meu Pai. Que o Senhor resgate-o para o Seu reino, para o Seu apostolado, Senhor. Que o Senhor faça a essa mãe, esse Pai, que tenham paz, o descanso no Seu deleito, meu Pai. Eu declaro vitória para tudo sempre na presença de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você crê, dão glórias a Deus. Amém. 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 Amém.